Olá, pessoal! Trago pra vocês hoje um trilho de mesa. Espero aí que vocês gostem e façam, tá? Esse trilho é em patchwork. É cartrug, o nome do bloco, né? A gente fez três blocos pra compor o nosso trilho. Super fácil, vocês vão gostar. Então, vamos lá? Vamos costurar. Vamos fazer esse trilho aqui. Então, vamos lá, pessoal. Pra gente poder fazer esse bloco aqui, ó, tá? A gente vai precisar de... Numa cor, que você escolher aí, preferência, cores marcantes, cores fortes, né? Aqui ele tem 14,5, tá? Por 8. 14,5 por 8, de outra cor diferente, e duas da mesma cor, tá? 14,5 por 8. Todos têm o mesmo tamanho, só que é uma na cor azul, na cor vermelha, e dois na cores marrom. E vamos precisar de quadradinhos de 8 por 8. Na cor marrom, dois. Na cor azul, um. E na cor vermelha, outro. Todos, 8 por 8, tá? Vamos precisar, pra compor essa parte branca aqui, ó. Essas partes brancas, a gente vai precisar de dois quadrados. Dois. De 10 por 10, tá? E três retângulos, três. De... Aqui eles têm 10 por 17, tá? São quatro. 10 por 17. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Vamos começar por aqui, ó. Vamos pegar esse quadrado aqui, que é de 10 por 10, e vamos colocar um em cima do outro aqui, tá? Bem certinho aqui, ó. E vamos já cortar ele, tá? Pra gente ir lá pra máquina começar a costurar. Vou montar lá pra vocês verem. Olha só. A gente vai... Cortar aqui. Já vou cortar os dois juntos. Quina com quina. Bem certinho no meio aqui, ó. Olha só. Vamos cortar. Estou usando aqui tudo 100% algodão, tá? Estes aqui são todos tricolinos, colorido, e o branco é percal. Então, olha só. Como é que a gente vai montar? A gente vai lá pra máquina agora e vamos costurar. A gente vai costurar assim, ó. Vou montar aqui pra vocês verem. Vamos colocar uma cor marrom, uma cor vermelha e uma cor marrom. Ó, eles têm que formar esse desenho aqui, tá? Tem que formar esse desenho. Aí, a gente vai costurar uma cor vermelha aqui. E vamos costurar a cor azul aqui, tá? Depois, a gente vai costurar aqui a cor marrom. E outro lado, a cor marrom. Bom, eu vou mostrar bem certinho pra vocês como costurar. Esse que a gente cortou, a gente vai costurar assim, ó. Ó. Essa parte reta e o aberto pra fora, tá? Aqui a mesma coisa. Essa parte reta aqui, a gente encosta aqui, ó. Então, ele formou um triângulo aqui. E aqui, ele ficou na diagonal. Pra fora, na diagonal. E aqui, a mesma coisa, ó. A gente vai costurar aqui. E assim, sempre com a diagonal no corte pra fora. A gente vai costurar. Vamos lá pra máquina, eu vou mostrar passo a passo pra vocês como a gente vai costurar e como é fácil, tá? Então, primeiro, a gente vai costurar esses dois aqui. Esses dois. A gente vai costurar. Depois, a gente vai emendar o vermelho e o azul. Depois, a gente vai costurar essas duas partes pra encaixar aqui. Tá? É bem simples. Depois, eu vou mostrar pra vocês como coloca essa parte aqui, que é bem legal, tá? Pra ficar dessa maneira aqui. Então, vamos lá pra máquina? Vamos costurar. Então, gente, vamos lá? Vamos costurar. Ó, lá na mesa eu falei que era três, né? Depois falei quatro. Então, são quatro. De dez por dezessete. Que a gente vai deixar por último, né? Que a gente não vai usar agora. Então, vamos lá. Vamos começar a costurar. Primeiro, vamos costurar esses dois aqui, ó. Vamos unir aqui esses quadradinhos. A gente sempre faz um pezinho de máquina, procurando deixar bem retinho, né? Costurar reto. Agora, a gente vai costurar. Sempre a gente faz um retrocesso, tá? Agora, a gente vai costurar aqui o vermelho com o marrom. Gente, é uma delícia costurar, tá? Não tem segredo. Tem segredo, sim, tá? O segredo é você cortar o tecido bem certinho. Costurar reto, sem entortar a tua costura. Ele vai encaixar. Tudo que tu fizer vai encaixar certinho. Ó, essa parte aqui. Já posso até encaixar aqui, ó. Vou colocar aqui. Então, essa costura aqui, eu deitei pra lá. E essa tá deitada pra lá, tá vendo? Então, fica bem fácil pra você encaixar. Então, você deita pra um lado. E ele dá uma encaixadinha aqui. Eu não... Isso que eu nem passei, tá? Eu fiz aquele outro bloco lá também sem passar. O certo é passar, né? Pra ficar bem... Assentadinho. Mas como meu tecido tá retinho, não tá amassado, eu não passei. Ó, ele encaixa aqui. Ele faz um encaixe aqui, ó. Tá vendo? Porque a cor escura é mais ruim de ver no vídeo. Mas tá bem encaixadinho. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer um retrocesso e vou fazer um pezinho de máquina também. Sempre conferindo, ver se realmente tá encaixadinho ali. Se tá certo, né? Olha só. Fica perfeito, ó. Então, agora, a gente vai colocar essa parte aqui colorida, né? Vamos colocar o azul. Tirar aqui pra não atrapalhar. Vamos costurar o primeiro azul. Você faz nessa ordem, tá? Que essa ordem é o certo pra dar tudo certo aí que eu tô as costuras. Também fazemos um retrocesso. Viramos pra cá. Deixa eu acertar aqui. Olha, como que ficou atrás. Então, essa parte aqui a gente vai reservar e vamos costurar essa parte aqui. Sempre cuidando que ele tem que ficar nessa posição aqui, ó. Tá? O reto, como eu falei pra vocês. O canto e a diagonal pra fora. Então, a gente vai costurar assim, ó. Certinho aqui. O processo... Aqui também, da mesma maneira, né? Ele vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu puxar certinho aqui. Olha só. Ele vai ser costurado aqui, né? E agora, a gente vai pegar essa parte aqui. Vamos costurar isso aqui também. Sempre pra não se perder, a gente coloca aqui, ó. O certo é fazer isso aqui, ó. Coloca, vê se tá certo, ó. Aqui. Tá na posição certa? Tá. Então, agora a gente vai costurar. Então, agora a gente vai jogar essa parte aqui, aqui. Às vezes, uma coisinha de nada, já tem que esmanchar, né? Esses blocos, é legal que vocês têm que se concentrar, tá? Se você estiver fazendo isso, pensando em outra coisa, você vai acabar fazendo errado. Então, por isso que é bom costuras assim, que a gente ocupa a mente da gente. E a gente não se distrai. E a gente... Porque se você se distrair, tu vai costurar errado. Aí, você vai ter que esmanchar, né? Olha só. Agora, a gente vai encaixar as peças aqui, ó. Tá vendo? Então, agora eu vou encaixar essa peça com essa. Também aqui é importante, tá? Que elas encaixem bem certinho aqui, tá? Ó. Bem certinho. Então, também aqui, você vai cuidar dessa parte aqui. Você olha primeiro, antes de você levar pra costurar. Se você preferir, né? Tem gente que gosta de alfinetar. Alfineta antes, né? E sempre a gente faz um retrocesso também. Vamos costurar. Só deixa eu virar aqui que deu... Olha aí, certinho. Eu não coloco alfinete, mas quem quiser pode pôr. Quando a peça é pequena, eu não coloco. E olha só. Agora, a gente vai abrir e vai ver se deu certo aqui, ó. Ó. Veja que ficou certinho, ó. Aqui, ó. O canto. Então, agora a gente vai costurar essa parte aqui. Gente, às vezes eu falo baixinho mesmo. Às vezes as pessoas falam que o som tá baixo, eu esqueço que eu tô gravando, tô tão concentrada aqui. Que eu falo baixinho. Eu sei que eu tenho que falar mais alto. Agora, a gente vai encaixar essa parte aqui. Também a gente dá uma olhadinha, vê se deu certo, se vai encaixar realmente aqui a nossa peça, né? Porque é pra ela encaixar, né? Ela tá cortada no tamanho certo aqui. Então, a gente vai costurar agora. Vamos costurar. Trouxe. O certo é dar uma passadinha. Eu não passei. Porque eu não quero parar, eu não passei, porque eu quero fazer sem tá parando, tá? Só por esse motivo que eu tô aqui. Outra que eu fiz também eu não passei. Mas depois eu vou dar uma passadinha, né? Pra ele ficar sentadinho. Agora, a gente vai costurar essa parte aqui, tá? Então, essa parte aqui, ela é dez por dezessete, tá? São quatro vezes, né? Então, a gente vai costurar aqui. Aqui. Eu fiz, essas medidas são minhas, tá? Eu não sei se tem essa medida aí no YouTube, mas eu acho que não tem. Essas medidas são minhas. Eu fiz com dezesseis, que ela tem que passar um pouquinho aqui, tá? Se você fizer com dezesseis, ela fica muito certinha, ó. Você tem que dar certinho, porque ela tem que pegar essa parte aqui, ó. Que tá sobrando aqui, ela tem que pegar, tá? Então, aí você vai colocar bem certinho aqui, vai distribuir, ó. Fica bem certinho, tá? E vamos costurar. Então, por isso que eu deixei com dezessete, que eu achei que é melhor. Fazemos o retrocesso. Fica dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar que eu dei pertinho aqui. É que branco na mesa fica meio ruim, né? Olha só. Aí, agora a gente vira assim, ó. Ó. Aí, a gente vinca, né? E agora, a gente vai costurar. E a gente vai costurar em todos os quatro cantos, a mesma coisa, ó. A gente vai costurar direito com direito, tá? Colocamos aqui bem certinho aqui, direito com direito. E vamos costurar. Agora, isso aqui também é um bloco pra almofada, fica bem legal, tá? Colchas também, né? Então, a gente faz o nosso retrocesso. E a gente vinga aqui, ó. E aqui também, ó. Vamos colocar aqui. Vejam que fácil que é, né? Muito fácil. E ela vai dar o desenho dela melhor depois de cortado, né? Que a gente vai refilar, né? A gente vai cortar o excesso aqui. Vocês vão ver como vai ficar legal. Aí, aqui a gente vinca aqui, né? E aqui também, ó. Que é o último, olha só. Colocamos aqui. Assentamos, né? Fazer o retrocesso. E olha só que graça que fica, né? Então, agora a gente... Eu vou dar uma passadinha. A gente vai cortar, tá? Como é que a gente vai cortar? A gente vai cortar dessa maneira, olha. Sempre pegando essa parte aqui, ó. Deixando um centímetro, tá? Você pode deixar até meio se você quiser. Então, você vai posicionar aqui a tua régua, né? E vai medir bem certinho aqui, ó. Tá? Elas têm que ficar retinhas ali. Tem que sobrar um centímetro, que é a margem de costura que a gente vai emendar. Pra não cortar... Quando for costurar, ela não comer, não ficar aparecendo, né? Que tem que aparecer bem o desenho das costuras. Então, a gente vai deixar um centímetro, tá? Então, a gente vai cortar essa parte aqui, ó. A gente posiciona certinho a mão da gente aqui. Corta, né? Ele vai ficar assim, ó. Agora, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou deixar aqui um centímetro... Cada... Quina que dá do nosso jogo de cartas aqui, né? Então, você mede bem certinho o centímetro, né? Corta, só quando tem certeza que tá tudo certinho, né? E agora, a gente vai virar aqui e vamos cortar também. E agora, a gente vai virar aqui e vamos cortar também. Olha só. Como que fica. Uma graça, né? E agora, a gente vai virar aqui e vai virar aqui e vai virar aqui. Então, depois de cortadas, todas elas, né? A gente vai cortar a manta, tá bom? Então, olha só. Como que a gente vai fazer? A gente vai emendar aqui, ó. Vamos fazer uma emenda? Como ela tem 30, o bloco tem 30 por 30, 3 vai dar 90 aqui, né? Só que vai diminuir, porque vai ter a costura aqui e aqui. Então, ela vai diminuir aqui um centímetro e aqui um. Porque a minha máquina é uma máquina industrial, então, ela é meio centímetro a costura dela. Então, aqui vai dar... É... Vai diminuir dois. Então, vai ficar com 88. O tamanho aqui, né? Fora as costuras. Fora as nossas tiras que a gente vai pôr. Vou mostrar pra vocês agora. Cortei tiras de cinco de largura. Olha só. Eu vou costurar aqui nas laterais, pra fazer o acabamento, né? Eu vou costurar aqui. E também vou costurar aqui na lateral, aqui, ó. Tá? Vou fazer aqui e lá. Então, a gente vai costurar assim. Então, olha só. A gente vai fazer isso, tudo que a gente vai fazer é em cima da manta. Mas é opcional, se você quiser, tá? Você faz. Eu cortei aqui um tecido. Eu nem cortei ainda. É uma tira que eu tenho aqui, vai sobrar, vou cortar fora. Esse aqui é um algodão cru, tá? E esse aqui é uma manta R1. Você não precisa pôr, é opcional, tá? Vou cortar aqui um pedaço. Mas, pra mim, cortar, olha só como que eu vou fazer. Claro, que se eu... Mais ou menos, o tamanho que eu sei tem que ser mais ou menos uns 40 centímetros. Porque a minha manta, o meu... Aliás, o meu bloco, ele tem 30. Mas, eu vou colocar cinco cada lado. Mas, vai diminuir. Então, eu vou cortar aqui com 40. 40 de largura já é suficiente. Então, eu vou cortar aqui. Sempre você coloca mais, né? Pra não ter problema. Tô cortando, que eu tô vendo aqui o meu forro embaixo. Tá conseguindo ver. Pronto. Já cortei, olha aqui, tá o meu forro que tá aqui embaixo, ó. Deixa eu ver aqui. E tô com a parte lisa pra cima. A parte que tem aquela colinha, né? A parte fofinha tá pra baixo. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou lá pra máquina. E a gente vai costurar todo mundo junto aqui. Vou fazer um sanduíche aqui. Eu quero que fique nessa posição, tá? Depois eu tiro essas linhas. Vou colocar aqui. E esse aqui, aqui. Tá? Então, eu vou posicionar mais ou menos aqui no meio. Tem que centralizar aqui pra não faltar pro outro lado aqui, ó. Já vou colocar aqui, ver se vai dar certo. Ó, vai dar certo. E aqui também vai dar certo. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho mais pra cá. Tá? É isso. A gente vai lá pra máquina. Vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Deixa eu pegar o alfinete aqui. Só espero que não esteja confundindo vocês. Mas eu acho que não. Porque eu quero costurar na manta já, sabe? Podia emendar, ir lá, emendar tudo, depois jogar aqui em cima e rebater a costura. Mas eu quero fazer diferente. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Bem certinho aqui, vou posicionar. E vou passar uma costura tudo junto, pegando aqui a minha manta e pegando aqui o meu forro. Aí, que eu fizer essa costura, eu vou virar. E vou pegar essa parte aqui. E vou costurar também, junto com a manta e o forro. Viro. Depois, eu vou costurar minhas tiras em volta. Vocês vão ver lá na máquina passo a passo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, vou dar uma alfinetada pra não sair do lugar. Que é nessa posição mesmo que eu quero que fique. Vou alfinetar aqui as laterais também pra não sair do lugar. Tá? Ó. Essa parte aqui também vou alfinetar já. Coloco bem certinho aqui. Olha só. Alfineto aqui também. Nessa hora, o alfinete é bom, tá? Quando a peça é grande, tem que colocar o alfinete. Essa eu vou alfinetar depois. E aqui, vou colocar uns alfinetes aqui, ó. Pra não sair do lugar. Tudo muito simples. Vamos lá pra máquina e vamos costurar. Vocês vão entender tudo lá. Tchau. 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 Então, gente. Já terminei essa parte. Vocês viram aí, né? Dei uma acelerada no vídeo, mas deu pra entender, né? Ficou todo costuradinho, olha só, não vai ter perigo de ficar soltando, você pode lavar, não vai virar um balão. Essa parte aqui, o acabamento vai ser com viés, mas se você não quiser e não tiver, você corta tiras de quatro de largura, que dá também, tá? Então, agora, a gente vai virar aqui do lado das costas, e eu vou costurar nas duas laterais primeiro, depois eu vou costurar nas pontas, né? Como a gente sempre fazemos aqui. Então, a gente abre aqui, e vamos costurar bem na vinca a dobra do nosso viés. Faz um retrocesso, e vamos costurando. E vamos costurar bem na vinca a dobra do nosso viés. Então, é isso, pessoal. Olha só que graça que ficou, né? Quem gostou, dá um joinha lá pra me ajudar. Se inscreva aí no canal, quem não é inscrito, pessoal. Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigado a todos que estão sempre no canal, curtindo, comentando, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Bye, bye!